E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica aonde fica localizado e como remover o filtro do ar condicionado do Renault Clio isso mesmo pessoal, filtro do ar condicionado conhecido também como filtro do abitáculo ou filtro de cabine, tá bom? essa dica ela vai servir aí para todos os Renault Clio, tá bom? seja ele gasolina, ou seja flex, com motor 1.0 e 1.6, 8 válvulas ou 16 válvulas, tá bom? flex ou gasolina, essa dica vai servir gente, é o seguinte, o filtro do ar condicionado ele fica localizado nessa parte aqui, tá? lado direito, lado do passageiro, na parte da frente aqui por baixo, dessa proteção a gente chama aqui na nossa região, aqui em João Pessoa, a gente conhece como churrasqueira, tá? de repente aí na sua região, na sua cidade, você conhece por outro nome, tá? é um nome bem engraçado, né? churrasqueira, mas a gente conhece esse suportezinho aqui essa proteção como churrasqueira, tá bom? o filtro do ar condicionado fica aqui por debaixo, aqui é... dessa proteção e a gente vai estar vendo agora onde fica localizado, tá? deixa eu tirar aqui essa borracha, muito fácil gente, simples imagem de remover geralmente aqui vai ter uma presidinha, tá gente? você vai soltar essa presidinha daqui e aqui também, esse outro ponto, tem uma outra presidinha também e tem uma outra... e tem umas duas presidinhas aqui são... isso aqui é fixado por três pontos, né? além da borracha aqui é... também prender, tá certo? então aqui, ó, pressionou pra dentro aqui, ó essas presidinhas, ele já sai, já solta tirou a presidinha daqui também deixa eu mostrar aqui pra vocês essa presidinha daqui, ó foi a daqui, que eu removi daqui, tá ok? então... tá aqui puxado nesse sentido, pra cá tá bom? pegar... soltou aqui, ó puxa ele pra cá aí ele já vai soltar lá do cantinho lá da outra presidinha que tem lá deixa eu soltar aqui pra vocês verem lá já soltou certo? fazendo isso aqui, ó a gente vai ter acesso a essa parte aqui, tá? aqui dentro fica o evaporador, tá? é... aqui fica o motor o motorzinho, o ventilador, né? que sopra, tá? que joga o ar lá pra dentro o vento lá pra dentro aqui tá o resistor o conectorzinho enfim, tudo aqui e aqui nessa partezinha onde tem um... esse parafusinho aqui, ó com a cabeça de seis milímetros você tira com a chavezinha frezada de seis milímetros tirou essa tampinha aqui o filtro fica aqui dentro, tá bom? eu já deixei ele folgado deixa eu ver se eu consigo folgar com o dedo aqui, pronto consigo folgar eu já tinha deixado o parafuso folgado pra facilitar aqui na hora do vídeo não... não... perder muito tempo tá? tirou aqui, ó o parafusinho essa tampinha já sai aqui com facilidade a tampinha tem os pontos aqui de... de encaixe, certo? aí aqui já tá o filtro do ar-condicionado o filtro de cabine, tá bom? esse filtro aí, pessoal ele... mais ou menos cerca de vinte mil quilômetros mais ou menos rodado porque na verdade é... 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 não é tanto nem... nem quilometragem, né? porque assim vai depender muito também do ambiente que você anda às vezes estradas empoeiradas e tal né... é... lamacentas empoeiradas ele vai sujar muito mais rápido mas assim, uma média que se roda aí é mais ou menos isso mesmo entre... entre quinze e vinte mil quilômetros é uma boa quilometragem pra você observar aí o filtro do ar-condicionado se tiver muito sujo e empoeirado fazer a substituição, tá bom? é... aqui, ó o choque é assim mesmo é só desse jeito mesmo que o choque, ó certo? tá aqui na mão o filtro do ar-condicionado bastante sujo, ó bastante empoeirado, ó já está realmente precisando substituir ali dentro como eu falei pra vocês ali está o evaporador tá vendo? isso aqui é o compartimento onde fica o filtro tá? e aqui, gente tem uma... geralmente os filtros ele tem uma setinha esse aqui não tem mas geralmente os filtros a grande maioria deles tem uma setinha indicando a posição de montagem tá? a posição de montagem é a setinha apontando pra cá pra o evaporador certo? a setinha vai apontar pra o evaporador porque é por onde o ar o sentido que o ar vai pra entrar lá dentro da cabine do carro é pra cá ele vai seguir isso aqui, ó o ar vai seguir esse caminho aqui e vai lá pra dentro pelos dutos, tá bom? então a setinha fica apontando pra o evaporador tá bom? a referência aqui, ó do filtro Vega AKX35112 tá bom? foi fabricado em 2015 esse filtro 21 de setembro 2016 é 2016, tá? então gente o que que acontece? tem outros vídeos aí no canal que você pode procurar aí no canal como higienizar o sistema do ar-condicionado do carro tá bom? o objetivo desse vídeo foi apenas mostrar a localização e como remover tá bom? pra substituir você faz o caminho inverso agora aqui tem um detalhe só pra eu vou falar de uma forma resumida ali dentro não sei se dá pra vocês perceberem deixa eu jogar uma luz lá pra vocês verem tá gente? percebam lá que tem algumas folhas lá, tudo né? que o ventilador puxa aí fica por ali ele fica preso no filtro e aí ele cai ali dentro tá? o que que acontece? o legal seria você ter aí um aspirador de pó pra você puxar essas folhas as poeiras que ficam aí dentro tá? ou se você não tiver é tentar soprar mas se soprar essa uma desvantagem de soprar é que essas folhas às vezes podem entrar pra cá pra o doutor do ventilador e fica preso aqui no ventilador e aí quando você colocar o filtro e funcionar o ventilador outra vez ligar lá o ar condicionado o ventilador de novo vai soprar as folhas e ela vai pra lá então o ideal é ter um aspirador de pó né? com uma ponta que consiga entrar que o bico dele consiga entrar lá dentro pra poder fazer é... a aspiração dessa poeira dessa sujeira que fica aí tá bom? muita sujeira já vem aqui presa no filtro mas ainda às vezes acontece ficar sujeira ali dentro tá bom? tirou o filtro como a gente já tirou aspirou a sujeira daqui dentro aí você vai usar um produto chamado limpa ar condicionado que é pra higienizar o sistema já tem vários vídeos aí no canal como eu já falei é... mostrando como fazer isso até no próprio rótulo do limpa ar condicionado vai ter as instruções então você vai aplicar aqui dentro desse duto né? é... do ventilador e tal é... é... esse limpa ar condicionado você vai aplicar também lá nos difusores de ar que fica lá no painel de instrumentos lá do carro pra onde sai o ar né? o ar condicionado aquelas passagemzinhas que tem lá dentro vai aplicar lá também e ainda vai deixar o ar condicionado funcionando na posição de recircular com o produto lá sendo injetado no... no ambiente lá no carro e o sistema de ventilação pegando e recirculando esse... esse vento né? com o limpo com o produto químico o limpo ar condicionado que é um bactericida pra fazer a higienização do sistema tá certo pessoal? falei de uma forma bem resumida mas assim procura outros vídeos aí no canal que vai ter mais detalhadamente como fazer passo a passo tá bom? então era isso aí que eu tinha pra falar pra vocês eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma vou deixar aqui na tela enquanto eu tô falando a referência do filtro tá? eu espero que eu tenha conseguido ajudar aí de alguma forma com as nossas dicas se você é novo aí no canal ativa se inscreve no nosso canal e ativa aí o sininho de notificações porque o youtube sempre vai te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo tá certo? deixa seu like aí porque pra gente é muito importante a gente ajuda aí com as dicas e você nos ajuda aí com o seu like tá bom gente? pra mim é importante demais eu agradeço demais se você puder fazer isso aí por mim tá ok? também na descrição desse vídeo se você estiver assistindo de um computador de um notebook ou de um computador de mesa vai tá aí abaixo aí vai ter ver mais quando você clica em ver mais aí vai abrir toda a descrição e lá vai tá alguns links tá? se você estiver assistindo aí de um celular o aparelho móvel vai tá de lado do título desse vídeo do lado do título tem uma piramidezinha pequenininha um quadradozinho um triângulozinho você clica nele e já vai abrir também a descrição aí completa nessa descrição vai tá alguns links de cursos profissionalizantes que a gente tá promovendo aí no nosso canal tem curso aí de gestão eletrônica mecânica automotiva você pode clicar se é medo não é vírus tá? você vai ser direcionado aí pra página de apresentação desses cursos e você vai tirar todas as dúvidas nessa página aí você vê se é pra você se você tem interesse tá ok? tem aí também o canal um link aí que leva direto pra o canal do YouTube do meu grande amigo IT Arles Nagata é um canal aí sobre tecnologia sobre aparelhos móveis sobre iPhones sobre smartphones sobre problemas que ocorrem qual o melhor qual comprar qual não comprar qual a melhor câmera qual a melhor configuração enfim todas as suas dúvidas se você tiver entra lá no canal de IT Arles Nagata se inscreve no canal pode perguntar à vontade que ele vai tá esclarecendo aí todas as dúvidas que vocês tiverem tá bom pessoal? mais uma vez meu muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês tá? todos os seus familiares que Deus possa estar abençoando nesse momento aí que a gente tá passando né? de pandemia tá? que Deus possa lhes dar graça forte abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo aí do canal MS Dicas Automotivas que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe